Fala, galera! E Nicolas Cage está de volta em O Homem dos Sonhos, filme que estreia agora quinta-feira nos filmes de todo o Brasil. E, galera, nesse vídeo aqui vou trazer as primeiras impressões dos críticos americanos. Então, vamos lá, sem demoras, conferir o que é que eles falaram para a gente entender desse novo trabalho aqui do Nicolas Cage. A primeira é da Wenlei Ma. O Homem dos Sonhos é um filme peculiar e provocativo, com mais ideias do que sabe o que fazer. Ou seja, ele tem muito mais ideias do que ele consegue realmente concretizar dentro da história do filme. Segundo, do Stephen Roman. Este filme é uma dissecação satírica cuidadosa, engraçada e oportuna da era da cultura do cancelamento em que a gente vive, elevada ao longo da atuação de Nicolas Cage. Que ele possa agir é algo que nem mesmo a Receita Federal dos Estados Unidos pode contestar. Aqui, obviamente, aquela parte bem, bem, bem engraçadinha por causa dos problemas com a Receita Federal que o Nicolas Cage tem. Por isso que ele também começou a fazer filme, cara, torto, é direito. Não sei se você contratar todo mundo e filmes ao redor do mundo, aquela coisa toda, né? A gente já sabe essa história dele muito bem que vem desde lá do final dos anos 90. Próximo aqui do Alonso Duralt. Se eu pudesse recomendar isso, seria apenas para ver o que Nicolas Cage está fazendo aqui. O que eu acho realmente fantástico. Deu uma nota de 6 de 10. Vamos aqui, próxima, do John Serba. Há muita coisa acontecendo no desempenho e pode ser fascinante em vários níveis, mas fiquei com a sensação incômoda de que o Homem dos Sonhos poderia e deveria ter sido mais do que é, com uma conclusão que corresponde à complexidade e ao entusiasmo de Nicolas Cage. Vou trazer uma última aqui, galera. Do Michael Cook, do Kirk TV. Deu uma nota de 8 de 10, tá? Esse filme é incrivelmente inventivo. Nicolas Cage está fantástico nesse papel, como um homem que não consegue lidar com todas as coisas que estão acontecendo com ele e sobre as quais ele não tem controle. Galera, deixa eu até conferir aqui, anota aqui. O filme está nesse momento. Rotten Tomatoes, tá? Ele está com 91%, com 227 críticas. Está muito bem. Está colocado aqui com as críticas. Mas de público, ele está com 68%, com mais de 100 avaliações e tudo mais. Mas, galera, pô, eu estou muito, muito, muito curioso para assistir o filme. Ainda não consegui assistir porque não teve caber de imprensa aqui em Porto Alegre sobre esse filme. Porto Alegre está, tipo, morta, aquela coisa toda. Então, já abrimos a gaveta falando de Porto Alegre. Galera, quarta-feira da manhã iria assistir simplesmente Godzilla e Kong e teremos embarco. Mas as críticas completas, sem spoilers e com spoilers, estarão liberadas aqui no canal já quinta-feira, às 14 horas, que é o momento que cai o embargo mundial, simplesmente, é quinta-feira, às 14 horas, às 14 horas, no caso, aqui no Brasil. Certo, galera? Então, coloquem mais nos comentários o que acharam aqui do novo filme do Nicolas Cage e tudo mais. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui! Tech04, viva o sonho aqui!